Eles são lá, e o pá rápido usando o amplificador, né? Jogando bastante arena e usando o amplificador. Fogueira sem brasa, lá. Bom lá, galera, esse daqui é o Como Buildar e Jogar de Cronos ao Vivo, só que é um Cronos com build Braiser. É possível fazer um Cronos com uma build que tenha defesa e também tenha dano ao mesmo tempo? É possível, e a gente vai fazer nesse vídeo aqui, tá bom? A passiva do Cronos é bem simples, a cada 2 minutos ele ganha poder. Fala aí, Thaleson, boa noite. Então, a gente vai fazer uma buildzinha aqui pra ele. Braiserzinha, bonitinha, pra gente brincar. Primeira habilidade dele, essa daqui, dá dano. Segunda habilidade, essa roda, primeiro nível da roda, que é não o segundo que eu acabei de ativar, o primeiro lá da regeneração de HP. O segundo, zero consumo de mana. O terceiro aumenta o poder e o quarto aumenta o dano do ataque básico. A terceira habilidade dele é essa habilidade aqui que você lança nos adversários. Vai causar um dano, depois de um tempo ela vai stunar. Se eu não me engano, ela também diminui cadência, tá? Falei, Bruno Santos. Até quando vai a aventura? Não sei. E a ultimate dele, ele volta 8 segundos no tempo, restaurando todos os status que ele tinha até aquele momento lá e os cooldowns, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado pelo follow. Vou voltar basta uma semana ou não? Deixa eu pegar o level 5 aqui primeiro. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? Ser insignificante, querendo me bater. Aí, ó, tem código novo aí. O Eletro colocou aí no chat aí, ó. Para ganhar gemas vendo a live, tem que estar com o smite aberto? Não. Você tem que estar com o smite linkado, a sua conta do smite linkada com a da Twitch. Digite exclamação gemas aí no chat da Twitch que você vai pegar um tutorial para fazer isso. Tem crossplay no smite? Não. Boa noite, Reinaldo... Jair não é quem ele. Não, eu não te feria eu. É isso aí. À frente. Vou voltar no tempo só pra vocês verem o ultimate E aí Vagiii Pra ser gameplay raiz, faltou comentar os personagens dos dois times É, mas é um improvisado É um browser, tá galera? Man Tchau Oh, ela sobreviveu Na verdade ela morreu logo depois Deixa eu voltar a base aqui Senão vou acabar morrendo Não consigo digitar no chat da live da Twitch Tem que logar eu acho Você precisa criar uma conta lá e logar Ó Você ganha as proteçãozinhas da coroa de lótus Então se você quiser fazer ele braser Pode fazer ele assim Vai funcionar Vai explicar os itens no final? Vou explicar Nossa, eu acho que o time deles vai dar F6 7-0 Acho que eu vou até dar um kill pra eles Pra eles não darem F6 E aí Davi Você é o one player sim Caraca Caraca, vou ter que dar um kill pros caras Se não Se não os caras não vão continuar a partida não Obrigado pelo follow Seja bem-vindo Seja bem-vindo Esse exclamação gemas É lá no chat da Twitch Pra você ganhar gemas assistindo a live stream Cronos é muito bom pra você Fazer o adversário Gastar tudo em cima de você e voltar no tempo Cara Ele é muito bom pra fazer isso Peguei um kill em cima do Thanos Sabe Wesley, vai colocar Bancroft Bancroft em Cronos? Não Não Esquece isso aí Cara Esse grilo é um retardado 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 Já que você vai fazer livro Seria viável fazer um peitoral da coragem? Não Nessa build aqui Estou aqui Estou aqui esse livro aqui Eita Eita Nossa Eu acertei O Thanos lá atrás Não era pra acertar Ele era pra pegar Nosyris Tomar cuidado Se não Se não vou acabar morrendo Deixa eu sair daqui Bancroft na só é bom? Cara Eu não recomendo Mas se você quer usar Fica à vontade O grilo está se comunicando com outros grilos do país inteiro O cara Tá usando a minha live Ah o cara trolou de Osiris Agora eu morri Agora eu morri Ah Quando você ult escudal também volta assim Menos da ultimate obviamente né Senão ficaria infinito Mas volta assim os intervalos Vou fazer um teste aqui pra você Agora eu morri Morri bonito Tomei na cabeça Esse grilo galera Releve esse grilo aí Porque acontece na vida né A natureza está aí Nós somos frutos da natureza Nós somos frutos da natureza E eles também são então Ó Vou usar tudo que eu tenho pra usar aqui ó Olha lá ó Mesmo que o Daus voltam Tem que colocar a defesa mágica O cara está batendo já Não dá pra usar mais Tem que correr Vai usar a defesa mágica Tá na verdade Vamos conversar com a Kuzari. Salve, Daniel Ribeiro. Existe algum item de Lifesteal para substituir a Bancroft? Todos os outros. Todos os outros substituem melhor. Opa! Amigo, eu vou só ignorar, faz conta que você nem tentou me atacar. Trouxa. Tão antes voando ali, cara. Se o Kronos usar o teleporte e o Tyler volta para a base? Não sei, nunca fiz isso daí, nunca tentei. Nunca tentei fazer isso, cara. Vou fechar minha Kuzari. Salve, Jonathan. Boa noite. Ai, que susto, velho. O resultado do sorteio saiu hoje. Final da life. Ainda bem que esse Agne é burro, não sabe matar. Colocar roubo de vida nele é uma boa? O Polinômico é uma boa, se você for colocar. Só que como eu estou fazendo uma Build Brazier aqui, então não vai entrar. Tchau. 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 Eu estou com esse livro aqui. Foi de brada amigo. Oh não, morri. É uma grande droga isso. Pô, esse grilo está foda hoje. Caraca, o cara está com sangue nos olhos. Caraca, o cara está bolado. Ih, que tolau. Está 1 e 10 bolando. Sacanagem. Cara, esse grilo está muito doido. O que? E aí defalte. 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 Caralho. Ah, os caras da LF6. Vou explicar para vocês o porquê. É a Build Brazier que ele pediu. Então, esse grilo está transando. Será? Por que você não vai atrás desse grilo? Ele está escondido no telhado. Não tem como eu saber onde que ele está. Então, não tem o que fazer muito assim. Tem que torcer para ele ir embora. Mas parece que ele não vai embora. Então, de alguma forma, vou ter que ir atrás dele algum dia. Fiquei 5, 2, 14. Poderia ter ficado melhor. Se fosse um pouco mais agressivo. Enfim, né? Dei 13k de dano. Não dei tanto dano assim. Que eu também não me apliquei em bater tanto assim. E tal. E tudo mais. Tanquei 17k. Como a Build era Brazier. Eu acho que o objetivo da Build foi alcançado. Ah, para uma Build Brazier. Eu apliquei os itens que dão utilidade para ele. Por exemplo. A Coroa de Lotus para me dar a Proteção Física. Secentra de Proteção Física. Regeneração de Mana. Poder. E ainda ganha aquela proteçãozinha a mais ali. E a Kuzari. Que me dá Proteção Mágica. Redução de Intervalo. Redução de Controle. Regeneração de Mana. E ainda aumenta a minha cadência. Então, esses dois itens ajudam. Se eu ativo aqui a habilidade 2 dele na cura. Eu ganho essa passiva. Se eu volto na Ultimate, eu também ganho. Além disso, Sapatos Foco. Redução. Poder Mana. Livro de Totes. Tocando Mana. Transformando Mana em Poder. Ainda mais Regeneração de Mana. A Penetração ficou com a Cadência da Garra Demoníaca. Cadência. Poder. Movimento. E diminuindo a proteção do adversário. Que vai ser a Penetração. Ia fechar com Pingente de Cronos. Que ia me dar mais Regeneração de Mana. Ia me dar Poder. E ainda me dar Redução de Intervalo. Era basicamente essa a Build que ia ficar no Cronos Braiser. Vale muito a pena. Funciona muito bem. Dá pra jogar com ele assim tranquilamente. Como você tava se curando pra ativar a passiva da Coroa de Lotus? Habilidade 2 dele no nível 1 da roda. E aí Dave Scott? Tem 1 sermonais. Aboradoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoado不会á战 Erfahrung graff.